Mas eu também queria dizer o seguinte, quero dizer Marcelo que você tem que ir urgente nas rádios de Porto Alegre ensinar como se faz rádio, porque foi um rodízio, foi um bate pronto, foi nada de lero-lero, nada de nha-nha-nha foi, 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 não, você tem que ir pra lá porque o pessoal tá falando muito em acidente de trânsito que o cara levou 40 tiros, pô, vamos falar pro nosso povo, eu garanto que o pessoal que tá nos ouvindo que é leigo, deve ter se maravilhado com os colegas aqui porque aprenderam um pouquinho mais Então eu vou fazer outro pedido, o segundo, então fale pras rádios de Porto Alegre da Voz do Campo, tá bom doutor Rui? Vou falar pro Paulo Sérgio Pinto da Rede Pampa, pode deixar que eu vou falar isso aí Tá bom, grande abraço